E ao terceiro dia de competição, no Campeonato da Europa de Fórmula Windsurf, o vento decidiu não ajudar. Depois de vários ajustes no campo de regata, apenas uma largada, na esperança que o vento se mantivesse estável. O Campeonato da Europa de Fórmula Windsurf disputa-se no Lago de Alqueva, no centro náutico de Monsaraz. Águas interiores com características muito próprias. Até ao próximo sábado, embora as previsões não sejam favoráveis, no que ao vento diz respeito, a frota que luta pelo europeu tentará novas regatas. Em termos de classificação, está tudo em aberto, com os lugares chimeiros a poderem alcançar a vitória. Assim, o vento ajude. Ao ser águas fechadas, tem particularidades diferentes de provas em mar aberto, até porque é uma zona rondeada de muitas montanhas e o vento encana por um lado e por outro. E a previsão de vento, de calor, para os próximos dias faz com que as diferenças de pressão não permitam a entrada de vento suficiente para esta classe que é de foil e que tem ventos mínimos de 7, 8 nós para poder competir. Hoje ainda se sentou uma largada, que foi feita, mas depois... Sim, houve ali uma abertazinha que parecia que dava, mas não foi suficiente. Ou seja, eles conseguiram sair, conseguiram dar meia volta e ao fim da meia volta o vento voltou a diminuir e os concorrentes ficaram todos literalmente a boiar. Não foi possível continuar para uma prova, porque não era uma prova justa. Amanhã, tentar novamente? Amanhã, tentar novamente. As previsões não são as melhores, novamente, como disse, mas temos que tentar até ao final do campeonato, a campeonato.